Não É Qualquer Um Essa luta é um preparo pro combate Que você vai enfrentar, não desanime No processo você vai sentir sozinho E vai perguntar, será que Deus me vê? É no silêncio que Ele prova a sua fé Quanto mais fraco ou forte você é Pois aquele que habita O esconderijo do Altíssimo Tem a ordem, nem o mal te tocará Com Ele não tem peste, nem fome Nem mortandade que assole o meio-dia Ninguém pode te tocar, o mal tem que fugir E o seu milagre vai chegar Você não pode desistir agora Porque o céu já decretou vitória Tentaram te parar, mas Deus te escondeu Aguenta firme que o milagre chega agora Está pensando que parou, se enganou Se acha que Deus esqueceu, também errou E se levar alguma coisa de você Saiba que em dobro vai ter que devolver Tentaram te parar, mas não deu certo O guarda de Israel está por perto Ele deixará por vós e vós vos calarei E a tua história Ele escreve outra vez No processo vai achar que está sozinho E começar a duvidar Será que Deus me vê? É no limite que Deus prova a sua fé Quanto mais fraco ou forte você é Pois aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Tem a ordem, nem o mal te tocará Está pensando que parou, se enganou Se acha que Deus esqueceu, também errou E se levar alguma coisa de você E se levar alguma coisa de você Saiba que em dobro o céu vai te sofrer em ter Tentaram te parar, mas não deu certo O guarda de Israel está por perto Velejará por vós e vós vos calarei E a tua história Ele escreve outra vez Se tá pensando que parou, se enganou Se acha que Deus esqueceu, também errou E se levar alguma coisa de você E se levar alguma coisa de você Saiba que em dobro o mal vai ter que devolver